Hoje, porque hoje eu consigo cumprir com a promessa que eu fiz para vocês na primeira reunião que tivemos na comunidade da Vila Esperança. Na primeira reunião que tivemos, muita gente não acreditava no que a gente iria realizar naquela comunidade. E hoje eu me sinto satisfeita de poder chegar aqui hoje e dizer que vocês não serão mais ocupantes, nem invasores e nem coceiros. Hoje vocês são proprietários das suas casas. A política de regularização mundial é uma política muito importante, porque através dela as pessoas que mais precisam, as pessoas de baixa renda, elas conseguem regularizar os seus imóveis. Talvez seja a única oportunidade que uma pessoa consiga fazer essa regularização. Porque é caro, gente. É muito caro você regularizar um imóvel hoje. Então, através da prefeitura municipal, vocês não pagaram nada. A prefeitura arrouco em todo o custo da regularização. E o que vocês precisaram fazer foi só se dirigir até a escola, fazer o cadastro e esperar o título chegar na mão de cada um. Com o título em mãos, o que é que você pode fazer? Ah, o que é que traz benefício para mim esse título? Você pode alugar sua casa. Você pode vender sua casa com segurança. Você pode dar sua casa com garantia em um empréstimo bancário. E o melhor de tudo, você vai ter a segurança que você vai morrer, mas vai deixar o seu filho debaixo de um teto que ninguém vai tirar ele de lá. Entendeu? Então, você vai poder deixar sua casa de herança para o seu filho. Coisa que antes ninguém aqui podia fazer. Porque era visto como invasor de área pública. Era um sonho da comunidade durante muito tempo que isso fosse regularizado. Tem aqui muitas pessoas que acompanharam o processo de perto que não me deixam mentir. Então, essa é a minha satisfação hoje, de estar cumprindo com a minha palavra. A regularização fundiária está fazendo parte hoje de um plano de metas implementado pelo prefeito Fábio Gentil. E nesse mês, a gente tem a responsabilidade de entregar 400 títulos para famílias de baixa renda em toda a cidade de Caxias. E isso vai trazer não só a felicidade de cada morador, mas isso vai trazer a segurança e a dignidade que toda a população caxiense merece. E eu me sinto muito grata com o caxiense, que eu tenho muito orgulho da minha cidade e amo a minha cidade de estar fazendo esse trabalho por todos vocês. Então, era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço a presença de todos. É para a frente que a gente anda e é lutando que a gente conquista. Então, obrigado e vamos esperar o que chegar na minha.